Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou mostrar para vocês uma pequena atualização que o Ramos vai receber. Dá para dizer que seria um mini rework no rameira, no tatuzinho do LoL. Então por isso, clica aqui no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para mais notificações de vídeo, porque me ajuda bastante no alcance na plataforma do YouTube e bora aqui para o vídeozinho mostrar esse mini rework no tatu bola do LoLzinho. Reflexões rápidas sobre o jogo 15 de janeiro, atualização de Ramos pequeno. Essa parte que eu estou mostrando para vocês é basicamente uma publicação em inglês, provavelmente daqui a uma hora ou já deve estar rolando mesmo no próprio site do LoL.br, uma publicação já com a versão traduzida. Aqui é a versão em inglês que eu cliquei só para a parte de Google Tradutor, que eu vou deixar no comentário fixado aqui no topo desse vídeo um link que vai direto para essa publicação para vocês conferirem depois ao final do vídeo. Beleza, aviso legal. Essas postagens geralmente contêm conversas sobre o trabalho futuro que estamos fazendo ou planejando fazer, que ainda não tem garantia de entrega. O trabalho ou as metas podem mudar dependendo do que descobrirmos e os projetos mencionados podem ser atrasados ou mesmo interrompidos. Dito isso, acredito que é importante compartilhar o máximo que pudermos, mesmo que os planos mudem. Beleza, só um pequeno aviso. A atualização do pequeno Rammus é em breve. No caso, a pequena atualização do Rammus. É porque a tradução fica meio estranha aqui pelo tradutor. Se você assistiu a sessão do Wide Rift do dia de abertura da temporada de 2021, que foi aquela live, você viu seus planos para trazer o Rammus para o jogo lá no Wide Rift por meio de uma abordagem renovada deste campeão clássico dos primeiros dias do LoL, que tinha uma ultimate diferenciada. As equipes de Wide Rift e League of Legends para PC compartilham os mesmos valores básicos de design, por isso abordamos projetos como atualizações de campeões juntos, para que possamos criar os melhores campeões para as necessidades de cada jogo. Com o Rammus em particular, nós colaboramos para atualizar as partes de sua jogabilidade que mais envelheceram, enquanto mantemos seu icônico núcleo veloz intacto. Geralmente queremos que LoL PC e Wide Rift sejam tão semelhantes quanto possível, mas no final preferimos ter diferenças entre o League of Legends de PC e o Wide Rift, que é o LoL Mobile, o LoL para celular e também para consoles, do que forçar um jogo a usar o design do outro onde não faz sentido. Obviamente porque deve ter coisas que são específicas para celular e coisas específicas para PC que funcionam melhor de um jeito para um e de um jeito para outro. Olhando para as maiores áreas de Rammus para melhorias no PC, reunimos uma pequena lista de mudanças para manter seu padrão de jogo principal intacto, mas atualizamos alguns dos feitiços como a Ultimate, que estão menos interessantes aqui e não está tão legal assim, né? As metas. Aumente as opções de jogo para Rammus. Dê a um personagem historicamente linear, mais escolhas de interações além de apenas correr para alguém e insultar. Ampliar a jogabilidade também deve ajudar Rammus em MMRs mais altos, para os Raelos no caso. Dando aos jogadores de Rammus um ponto alto distinto que reflete adequadamente sua fantasia de alta velocidade. O objetivo é ser neutro em termos de energia, com o entendimento de que essas novas ferramentas provavelmente o estimulam um pouco com o MMR alto. Imagina aqui que seja para o jogador de Lowell, melhorar a clareza e a satisfação tanto no VFX quanto no SFX. No caso que seria a parte visual e a parte de gameplay no caso. Beleza, a gente está vendo aqui a Ultimate. A Ultimate foi mostrada desse jeitinho também naquele vídeo da live do Wild Rift. Vamos ver com o som aqui se muda alguma coisa. Vamos ver como é que é a parte do som. Essa Ultimate do Rammus. Cara, ficou muito engraçada essa Ultimate. Lembra muito a Ultimate do Volley. Vamos ver essa coisinha que tem aqui. Novo R combado com o Q. Como é que é? Volta aqui. De novo? Volta aí? Espera aí. Ah, então quer dizer que você pode combar o R com o Q. Oh! Brabo, hein? Tá, vai ficar brabo essa Ultimate do Rammus. Vai ficar brabo. Tinha mudanças aqui. Vai ser o Ezinho dele que é o Taunt. Que é quando ele provoca o inimigo. Que aqui estava traduzindo como insulto. Pelo que eu percebi. A duração da provocação aumentada em 250% nos monstros. O cooldown é 12, 11.5, 11, 10.5, 10. Agora vai ser 12 em todos os níveis. A duração da provocação. Cante será 1.25 segundos. 2.25 segundos vai mudar para 1, 2 segundos. Ou seja, vai diminuir. Cortando algum poder aqui para explicar seu novo e poderoso Ultimate. Entendi. Eles fizeram meio que... Porque como o Ultimate do Rammus vai ficar mais forte. Eles deram uma nerfada na parte do Ezinho dele. Que era meio que a skin... Skin, gente. Skin. Era meio que a habilidade mais roubada do Rammus. Tá. Sol Arn Slayn. Que é o Ultimate do Rammus. Rammus salta no ar e se choca contra o local alvo. Causando dano mágico e reduzindo a velocidade dos inimigos por 1 segundo. Se o R for lançado enquanto o Rammus está em Powerball, que é aquele Qzinho. O Qzinho faz ele girar mais... Faz ele girar no caso, né? E aí ele fica com mais velocidade de movimento. Os inimigos próximos ao centro também são nalcauteados e recebem o dano de colisão de Powerball. Terminando o efeito da Powerball. Que é mais ou menos isso aqui que ele quer mostrar, né? Que é esse círculo que aparece aqui, né? Ó. Ele fica desse jeito aqui no canto. Se você só usar o R, aí fica só desse jeito. Não fica tão OP quanto fica nessa demonstração aqui. Beleza. Rammus também gera 3 tremores adicionais no local alvo. Cada um causando uma pequena quantidade de dano mágico e renovando a lentidão inicial. A ultimate causa 200% de dano a storm. Nossa, caracas! Vai demolir a torre com esse R. O alcance do R aumentou com base na velocidade de movimento do Rammus. Então, quanto mais rápido você tiver, você clica o Qzinho. Tá com, sei lá, aquele itemzinho que é o Quimiotanque Turbo. Fica bem rápido. E, pimba! Vai aumentar o alcance conforme mais velocidade de movimento você pega. Até porque seria meio lógico fisicamente, digamos assim. O cooldown é 100, 80, 60. Vai aumentar pra 120, 180 segundos. Até porque a ultimate tá bem mais OP. Não esquecemos da pequena atualização do Tanquente que divulgamos alguns meses atrás. Ele ainda está em nossos planos. Apenas demorando mais porque há mais arte envolvida e trabalho de som a fazer pra torná-lo polido e digno de navio. Navio deve ser de entrar no jogo. Obrigado pela paciência com isso. Vamos atualizar novamente quando ele estiver disponível. Obrigado novamente por jogar League conosco. Fique seguro lá fora. Que é relacionado ao problema da pandemia. Maravilha! Então, basicamente, eles nerfaram o Ezinho, pelo que a gente tá vendo aqui. E botaram a ultimate que já tava sendo mostrada no Iderift também no LoL. E ficou bem maneiro. Eu gostei. Vai ser interessante jogar de ramos. E uma outra coisa bem legal de destacar é que a gente vai ter também mudanças em breve para o Tanquente. O sapão também vai ser mudado no League of Legends. Eu vou deixar essa publicação aqui no comentário fixado aqui no topo desse vídeo. Se eu encontrar uma versão já em português traduzida no site do LoL.br, eu também vou colocar no comentário fixado no topo desse vídeo. Pra vocês poderem conferir isso daqui depois desse vídeo. E podemos esperar também atualizações para o TK em breve. Ele não comentou aqui exatamente quando chega essa atualização do Ramos. Até porque eles ainda estão em fase de desenvolvimento de como que vai ficar esse mini rework do Ramos, né? Então de qualquer forma está aqui uma das ideias mais ou menos de como pode ser que vai ficar o Ramos para o futuro. Se vocês gostaram desse meu videozinho comentando rapidão que o Tanquente vai receber mudanças em breve. E mostrando essas mudanças que estão sendo pensadas para o Ramos. Clica aqui no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para mais notificações de vídeo. Sigam nas redes sociais do canal que estão no comentário fixado aqui no topo desse vídeo. Que são o Facebook, o Instagram e a live de transmissão roxa. Vou na live de transmissão roxa. Eu tento todo dia às 8, 9, 10 horas jogar um LOLzinho, bater um papo com os inscritos. É sempre muito divertido contar com a presença de vocês lá na live de transmissão roxa. E nesse final de semana vai ter o Clash da Ilha das Sombras. E eu vou entrar na live um pouquinho mais cedo, pelas 5, 6 horas, para transmitir o Clash do Nottingham Games. Participem dos torneios Clash e tentem pegar diversas recompensas bem legais no LOLzinho. Dependendo da sua posição nesses torneios do Clash da Ilha das Sombras. É isso. Eu vou ficando por aqui, depois de todos esses convites. E até a próxima. Valeu!